Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Eu sei Que o seu prato é o meu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer O seu prato é o meu maior prazer O seu prato é o meu maior prazer